Fala galera do Breja Maníacos! Hoje estamos aqui com a Eisenball, cerveja datada de 2002. Eisenball de Blumenau! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, Breja Maníacos. Por favor, curtam, compartilhem, construam com a gente esse canal. Estamos com a harmonização a cargo do nosso baês mais uma vez. Vamos com o churrasquinho aqui. Churrasquinho aqui no ar. Pilsen pede churrasquinho. Cervejaria Zemban, essa é uma pilsen, é uma lager puro mount, ou seja, não tem... Ceriagem não maltada. Não tem milho, não tem arroz, não tem batata, não tem só cevada e metade. É simples. Água, malte e lúpulo. Só isso. Água, malte e lúpulo. Segundo a lei de pureza alemã de... Acho que não tá bom, hein? Disso aí, vamos embora. É isso aí. Então, essa cerveja, a cerveja de Blumenau, hoje... Hoje foi... Ela pertence a um grande conglomerado chamado Brasil Quirin e... E, digo as mais línguas que já começaram o processo pra uma outra fusão com o grupo Heineken. É, a Anik vai brigar aí com o Ambébio daqui a pouco, né? Não fale de boca cheia. É um cara bem educado. A Anik vai brigar com o Ambébio daqui a pouco. Você sabia que a cerveja, ela foi fundada em 2002? Pra uma família que estava cansada da pouquíssima variedade de cerveja que tinha no Brasil. É exatamente o que acontece com a gente. Vamos fazer a cerveja Breja Maní. Breja Maní, opa, opa, opa. E aí surgiu essa cerveja aqui, a Ezebal. E a Pilsen é a primeira. Cerveja tcheca, tipo tcheca. E a primeira cerveja da linha da Ezebal. O estilo Pilsen é o estilo tcheco. Então, eles queriam trazer essa tradição da Pilsen verdadeira. Verdadeiramente tcheca. Lúpulo tcheco. O estilo da República Tcheca, que me agrada muito. Os estilos da República Tcheca são sempre assim. Bem lúpulado e de baixo teoropólio. Eu gosto muito. Qual o teu 4,8? É verdade. São todos as cervejas da República Tcheca são assim. Entre 4,5 e 4,9. Vamos arrumar uma cerveja. Só que com um lúpulo um pouquinho mais acentuado. Porque a gente está acostumado aqui para o Tcheco. Vamos arrumar uma cerveja genuinamente tcheca. Pará. Olha. Eu estou com o meu... Ah, essa aqui é o professor Fábio. Bom que você não machuca a chapinha. E pode... Olha o cheirinho dela. Malte purinho. Caraca, o cheiro. Vem o lúpulo também. Vem o lúpulo também. É o lúpulo também. Vem o lúpulo também. É o lúpulo também. É, cara. É cheiro muito. Aí é que está. Como o Renatão sempre gosta de falar. Não beba milho. Essa é uma cerveja que o custo-benefício dela é muito bom para uma Purumalte. Você vai pagar a mesma coisa que você paga por uma cerveja que não é Purumalte. O valor de... Uma Purumalte tem um valor que não seja de uma cerveja Purumalte. Então não vale muito a pena. Sai da mesmice, cara. Vai provar. A cena de cervejeira é bom demais. E a gente está aqui para comprovar isso. Então vamos embora. Bom, o odor já nos agradou. É, bem cheirosa mesmo. Bem cheirosa. Então... Proste. 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 Não falei que era mais popular. Bem carbonatada. Bem carbonatada e gostosa, né, cara? Sem antioxidante. Sem aditivo químico. Seguindo a lei de pureza alemã. Tá. Charrasquinho, calma. Brincadeira, gente. Bom, né? Você bebe o dia todo tranquilamente. É a café, não é a cerveja forte. Você pega hoje as... Vou fazer uma correlação aqui. Ela lembra um pouquinho. Vocês vão concordar comigo. Ela lembra um pouquinho do Terezópolis Gold. É verdade. É um pouquinho mesmo. Eu acho... Ela é mais fraquinha que a Terezópolis Gold. Mas eu acho que é por conta do álcool. O álcool da Terezópolis Gold, se eu não me engano, é 5,5 ou... Não. É 5%. 5,0? Já... Não tem tanta diferença. Mas eu acho que ela é mais encorpada, a Terezópolis Gold. Mas é parecida mesmo. Eu fui na fábrica. É lá em Blumenau. Achei bacana até a ideia deles lá. Você pode ir num barzinho de noite, degustar todos os tipos de cerveja. Tem uma área pra você comprar copo, comprar todas as cervejas, comprar o kit, comprar a camisa. E no final de tudo, você ainda pode pedir pra alguém te levar pra casa de carro. Se você for de carro, aí até o nosso lema aqui. Então, cara, se você beber, é só você marcar uma menina lá na porta, falando que você quer que alguém te leve pra casa. Então vai alguém lá da Eisenbau, leva você pra casa com o seu carro e você não dirige alcoolizado. Então isso é muito importante também. Muito bacana. Bom, a harmonização é isso aí. Um churrasquinho, quer tirar uma onda com a rapaziada, sem gastar muito dinheiro. Bom, bom. Olha, hoje os meus amigos, vocês vão beber uma cerveja diferenciada. Na verdade, ela harmoniza, acho que, com tudo, né? Então você pode botar um crustace, um queijo, uma coisa mais cogimentada, como a gente está aqui. Ela vai... Eu acho que a cerveja Pilsen, Pilsen mesmo, Pilsen, Ela é a cerveja mais... Como se diz assim? Ela... Aceita mais tipos de degustação. É, exatamente. É a que você pode... Isso aí, isso aí. Harmonizar com uma maior quantidade de... Não dá pra harmonizar com a sobremesa. Não. Não, não pego. Não pego. Mas, assim... Stout. Cerveja mais escura. Que já é um pouquinho adocicada. Cerveja preta. Cerveja preta. Antigamente, se usava esse termo, Stout, pra todas as cervejas pretas. Isso. Então, ela já é um pouco adocicada. Com doce, combina melhor. Diferente de uma cerveja que não é doce, você comer com doce, não fica tão bom. A cerveja Pilsen, ela é leve. Então, você pode comer e beber, que ela não vai te deixar empapuçado. Então, é diferente da P.O.A. ou uma... É, a gente já tem algo, né? A gente já precisa estar falando do drinkability, né? Drinkability, é o drinkability. É, você vê, a gente tem mais drinkability, a gente tem menos. Ah, por verão, o verão pede mais drinkability, o inverno é um pouco menos, é mais empapada. Exatamente. Exatamente, é, como vocês falaram aí. As notas. As notas, né? Notas. Renatão. Suas. Música de suspense. Ó. Perfeita, cara. Água, malte e lúpulo. Você pega uma cerveja dessa, ela não precisa... Pra quem tá entrando no mundo cervejeiro, da cerveja regional, não precisa... Ai, pô, cerveja é muito amarga. Não, pode nessa. Pode nessa. Vem assim, nessa. Devagar. Na Pilsen, que já são as cervejas pra cervejeiro. Nota 10, não tem outra nota. Atende tudo o que ela pediu. O pessoal, pô, acertou em cheio aí, quando quis diversificar a cerveja aqui no Brasil. Parabéns, nota 10. Bom, as minhas considerações pra Zemban, eu acho que ela é 100% do que o Renato falou. Ela... E a relação custo-benefício. Você compra uma Terezópolis Gold, que é uma cerveja excepcional, por uma ótima, uma lag, assim... E você paga em torno de 10, 11 reais uma garrafa de... E você numa garrafa dessa, hoje, no mercado, tu gira em torno de 6 reais uma garrafa de 600 ml. 6 reais gelada. Se você pegar em promoção no mercado, tem 3,99... É, ela de 600 ml. É, é sócio, é sócio. Então, eu acho que eu gosto muito de avaliar pela relação custo-benefício. A Aizenball, ela hoje, ela é uma cerveja que tem um... Um teu alcoólico baixo, pro verão ficar legal, aumenta a drinkability. Ela é por um out, ou seja, o seu day after, se você me ver em quantidade, vai ser muito bom. Não é verdade. Vai ser legal. Vai acordar bem, no dia seguinte. Vai acordar bem. E ela tem um amargor no retrogosto que me agrada. Ela tem um amarguinho, assim, que parece um pouco a Heineken. O amarguinho dela parece um pouco... Mas eu acho que ela... Eu vou falar uma coisa que o Renato não vai ter que falar. É cerveja pra cervejeira. É muito boa. Eu acho que fica a nossa proposta de dobrir na manhã. Eu peguei essa frase. Cerveja pra cerveja. Pra mim, o que se propõe o Renato em relação custo-benefício, o amargor dela que me agrada, que é agradável, nota 10. Nota 10. Pessoal, essa cerveja também sou suspeito a falar, porque eu já fui lá, conheci a fábrica, conheci o bar de lá, achei a ideia sensacional de levar você pra casa quando você toma as militas a mais e vai de carro. Então, eu fiquei impressionado com a educação e o atendimento de lá. É muito bom. Vocês precisam... Se vocês forem pra Blumenau, tem que ir na cervejaria do Eisenbaum. Então, o Menau também é 10, pelo custo-benefício e qualidade da cerveja. É isso aí. É isso aí, sacanagem, acabaram com o churrasco. Acabou o churrasco. Coloquei aqui, aqui, ó. Cerveja boa. Com a gente. Cerveja... Verão 50 graus, tem que beber rápido, senão esquenta. Senão esquenta. E se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Chama a gente.